Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal A Autentic Games e dessa vez aqui pessoal Trazendo pra vocês mais um episódio Da série de The Sims Craft Junto com o meu amigo Jazz Ghost Fala, senhores Volta pra sua cadeira que eu tô dando o meu sermão Hoje a gente vai casar Autentic Games Com essa belíssima bateria Cara, se a Lidia Souber que você tá fazendo esse tipo de coisa Ela me mata eu Depois mata você, ela me revive E mata eu de novo Mas essa bateria é tão linda Pior que ela é legal mesmo Mas, pessoal, sejam bem-vindos A mais um vídeo de The Sims Craft A série que é a mais amada A série que vocês amam Se você gosta de The Sims Craft Já deixa seu joinha Flim, flim Ó, tem uma topé agora Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Eu quero ver a Lidia Porque ela é muito linda Então vamos lá Deixe seu joinha Lidia como você está Deixa eu conversar com você Suas histórias me impressionam Quando te ver Caraca, Jazzão, mandei bem, hein, velho Clim, clim Jazzão, vamos dormir Porque, olha só Tá ficando de noite E amanhã It's a day, velho Amanhã é o dia Que eu e você Vamos curtir A life, velho A vida Será que amanhã vai dar sol, mano? Eu creio Eu espero que sim, mano A Lidia vai com a gente também Porque ela merece Jazzão, você Pior que não tem casa Não tem uma cama de hóspede aqui, né, velho Isso que eu tô pensando Olha, nós somos três Ih, ela já dormiu em pé Não, Jazz Vamos Dá licença no meu quarto Você nem ouse em dormir no meu quarto, velho Eu já dormi tanto no seu quarto, seu Seu Ó, vamos Aqui, ó Você pode dormir Ó, meus hamsters estão aqui, velho Olha que legal Olha que legalzinho O hamster dormindo dentro da casinha, velho Que bonitinho, né Jazz, vamos fazer uma cama pra você, velho Tá, vamos fazer, vai Não queria você me fazer dormir no sofá Eu tô ofendido Galera Estou ofendido Jazz querendo dormir na minha cama de casal com a Lidia, velho Onde você viu isso? Galera Quantas vezes a gente já dormiu Uma vez o autêntico me prendeu com corrente na cama Nunca Nunca Vamos, Jazz, tá ficando a noite e eu E a Lidia já tá, né Reclamando que eu não tô lá do lado dela, cara Calma Aqui, ó Aqui tem três lãs Tá, eu tô em busca de madeira Ó, tem madeira aqui, Jazz Tá Madeira, madeira Ah, e aqui tem lã também Deixa que eu faça a cama pra ti Você é um hóspede, você é um convidado, mano Que isso, cara Eu quero ver onde é que você botou essa cama Onde é que você vai me fazer dormir Vamos lá, né, Jazz Você acha que eu quis fazer a cama por quê, né, mano? É, se eu me colocar na lavanderia Eu vou ficar com muita raiva Não, Jazz, que isso Meus convidados, mano Aqui é do bom e do melhor, Jazz Ou não que você tá indo Ah, não Não, não Boa noite, Jazz Durma Durma bem, velho Isso é muito maldito Espero que você tenha uma noite muito boa Ô, 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 ô Joseph, eu guardo Ó o pessoal Os guardam aqui Entrando dentro do meu quarto Bem feito, bem feito Beleza Bem feito Boa noite, viu, Jazz Durma bem, velho Filha da mãe. Vai dormir! O cara quer dormir do meu lado, mano. Lídia, foi ele. Ela me perguntou, teve um bom dia hoje? Um dia bom hoje? Lídia, não. Não tive. O Jazz que me obrigou a dormir do lado dele, Lídia. Eu queria ter dormido com você. Ah, beleza. Tem sido um dia longo pra você também? Lídia, começou o dia agora. Me siga. Sabe por quê? Porque hoje, Jazz, nós vamos ir para o clube, velho. Ó, faz tempo que a gente não vai lá. Não, não é esse clube aqui do lado. Você fala, pô, ah, é o clube aqui do lado, né, da Casa do Authentic. Não, galera. Nós vamos numa versão que eu fiz há muito tempo com o Cauê e eu nunca cheguei a utilizar ela em vídeo. Só que, Lídia, fica aqui rapidinho que eu tenho que falar um negócio pra galera. Jazz, se você não sabe, o Banguela sumiu, velho. Foi dado como desaparecido. É. E o pessoal, eu li bastante os comentários, a galera falou que o Banguela, o último lugar onde eu tinha deixado ele, pessoal, tinha sido atrás do Pet Shop. Só que eu rodeei esse Pet Shop, como se não houvesse um amanhã, galera. E eu não encontrei o Banguela por aqui. Não está. Cara, vamos tentar subir aqui em cima. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Tom, Tom. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho... Eu fiz esse tipo de dragão aqui, Jazz, que é esse... Nossa! Que é isso? Eita, prela, mano! Olha o... Mano! Galera, temos um novo Banguela. Não, o Banguela é insubstituível. Mas, olha só, pessoal. Daqui, por aqui... Eita, prela, calma. Não tem ninguém aqui, cara. Por aqui, eu sobrevoei. O Banguela é um dragão grande, né? Então, se ele estivesse por aqui, com certeza a gente conseguiria ver ele. Fui por volta. Aqui do lado tem esses buracos aqui também. Dei uma olhada e ele não se encontra aqui dentro. Ele não está na base do Cauê, não, velho? Não, eu dei uma olhada lá também, Jazz. E eu juro que eu não sei onde ele está. Sumiu. Bom, não tem problema, Jazz. Na verdade, tem muito problema. Não, o Banguela deve ter saído para caçar, velho. Depois ele volta. Galera, vamos lá. Hashtag aí nos comentários, Força Banguela. Volta Banguela, volta Banguela. Volta Banguela. Mas, enfim, Jazz, vamos lá então, mano. Que o dia começou. A gente já perdeu um tempinho aqui, velho. Chama lá a Lídia, para a gente poder... Sim, ó, eu vou fazer o seguinte. Vem cá, eu vou te explicar como você vai comigo, mano. Eu vou te emprestar um dragão. Vai ser como treinar seu dragão, Jazzão. Mas eu tenho um dragão. A nevasca? A nevasca. Você sabe onde ela está? Ela estava na mansão até a última vez que eu vi. Não, enfim, vamos com esse dragão aqui, ó. Já que nós dois estamos sem dragões, fica aqui, ó. Pega esse e clica um botão direito com isso no chão. Tá, ok. Deixa eu dar um espaço aqui. Uh! Beleza, me dá esse negocinho agora. Cara, é muito lindo. Sobe no dragão, vê se você consegue subir. Boa! E agora aqui, eu vou ter o meu, galera. Ó, o meu é o verde. Lídia, siga-me. Certo, vou te seguir. Jazzão, preparado para voar, cara? Como é que voa mesmo? Só apertar espaço, porque esse dragão é só espaço. Beleza, esse é mais fácil. Ó, vai me seguindo. Vem, Jazzão. É para cá. Cadê você? Aperta F5 que você vê melhor. É, é mais fácil. Nossa, é muito mais fácil. Aqui, ó, vem me seguindo. Ele cai sozinho quando você aperta ele. É, eu tô percebendo. Deixa eu ver se a Lídia também tá seguindo a gente. Ah, tá sim, ó, galera. Só a gente descer. A Lídia tá aqui em cima. Vem, Jazz. Nós vamos aqui, galera. Num lugar onde o Cauê construiu há muito tempo atrás e ele não retornou depois de muito tempo. Velho, a nevasca também não tá aqui. É, sumiram, Jazz. Eu não sei onde foram parar os dragões. Pare aqui, Jazz Ghost. Olha isso, velho! Você não conhecia aqui, não? Não, cara. A gente nunca veio aqui. A gente sempre ficou no clube normal, nosso. Sim, Lídia, rapidão. Fica por aqui, tá, amor? Olha aqui, galera. Aqui é o lugar muito legal que tem aqui no The Sims Craft que eu nunca vim com vocês. Jazz, a gente só tem que tirar essas neves aqui, mano. Esse é o único problema. Ah, é, né? Porque aqui tá muito alto. Vamos tirar. Aqui, na verdade, é gelo, né? Aqui a água, ela solidifica muito fácil, mano. É, o problema é que... Ah, não. Já tá gerando de novo, cara. Acho que nem vai adiantar muito. A gente teria que colocar, tipo, tocha na água, entendeu? Ah, eu tenho... Eu tenho uma abóbora aqui, ó. Pera, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho uma única abóbora que eu consigo colocar ela e colocar ela dentro da água, Jazz, de um lado apenas. Deixa eu quebrar aqui. É, eu acho que vai funcionar. Ó, colocar assim, ó. Né? Acho que dá. Ela tá já gerando calor. Tá, Jazz, só que agora também vai ser uma coisa diferente, porque eu fiz uns bots diferentes pra gente testar, mano. Uh, legal, legal. Um bot inflável. Vem cá, toma aqui o seu. Ainda não coloca no chão. Tá, beleza. Deixa pra colocar lá em cima, vem. Lídia, vem aqui em cima também, amor. Siga-me. E, Jazz, é sim ou claro que eu vou colocar a minha tanguinha, mano? Que tanguinha, mano? Jazz, sim ou claro, só fala. Não, não, peraí, peraí, autêntico. Você lembra daquela tentativa frustrada do Cauê? Sim, o mundo... Galera, ali era pra ser a vila do Cauê. Eu já mostrei pra galera. Cara, isso é muito antigo. Você vai vendo essas coisas e você fala, caraca, The Sims Craft tem muito tempo, né, mano? Tem muito tempo, cara. Jazz, tá na hora da tanguinha, né, mano? Preparado? Vai, manda. Olha só, mano. Tá na hora da tanguinha, né, mano? Jazz, tu é legal, velho? Não, você tá com a skin normal pra mim, cara. Ah, sim. São os skins que tão vendo. Você consegue colocar a tanguinha, mano? Aperta P. P. E lá, você clica ali, ó. Usei de need skin, mano. Ah! Oh, Jazz! Jazz, preparado, mano? Vamos descer, né, mano? Tá frio aqui em cima com essa sunguinha, cara? Olha que legal como que é, galera. Isso é um bote inflável. Ele vai e se enche, viu? Que legal? Que... Nossa, cara, que legal. Preparado? Bora. Ó, é corrida, hein, Jazz? Quem chega lá embaixo primeiro, hein? Três... Dois... Um... E vai, caraca! E o legal é que o bote inflável, ele não quebra. E ele corre muito mais rápido. Ai, eu tô... Uou! Vai, Jazz! Nossa! Socorro! Nossa, morreu não. Ferrou muito, mano. Sabe por quê? O dragão, a única maneira da gente ir pra lá, ficou lá no meu corpo, lá embaixo. Vai, Jazz, a gente tem que correr muito agora, velho. Eu tô de sunga, mano. Eu vou sair correndo de sunga, pelado. Eita, grudei. Ah, falando nisso, Jazz, hoje é sexta-feira, é 13, cara. É por isso que deu coisa errada. A gente morreu. Mano, a gente foi muito na... Foi muito na euforia, sabe? A gente foi muito radical, cara. Parece... É a famosa teoria mineiro... Primeiro dia de mineiro na praia. Já viu isso? Já ouviu falar? Cara, Jazz, nós dois que somos mineiros, mano. Conta a sua experiência do dia que você foi a primeira vez na praia. Eu tenho uma que é engraçada, galera. A primeira vez que eu fui na praia, além de beber água do mar, eu tomei, tipo, claro. Então vamos falar, ah, é salgada. Mas eu quis tomar pra saber mesmo se era salgada. Mano, eu fiquei tanto tempo na praia, na água, que quando eu saí, é sério, Jazz, eu tava todo ardido, mano. Não, isso eu sei bem como é que é. Tipo assim, acho que nem precisa ser a primeira vez, não, mas quando o mineiro vai na praia, cara, você vê o mar, você sente uma parada diferente. Sim. É porque, galera, em Minas não tem praias, né? É, galera que é do centro também, né, do país e tal, ou de um estado, não tem muito acesso ao mar, à praia, deve sentir isso também. Mano, é tenso, galera. Mas eu acho que eu curti ele até mais que o comum. Jazz, aqui eu acho que é o desfiladeiro das mortes, né? Porque olha o tanto de gente que já morreu tentando descer aqui, mano. Mano, e ali atrás era a época, você lembra do Cocosilo? Eu lembro, mano, a gente passou por ele agora. Você vai falando assim, você lembra? Parece que a gente tá ficando velho aqui, mano. Mas o Decimus Created é muito velho. Ó, vou colocar o... Eu tenho que pegar o dragão lá em cima, hein, galera, porque esse daqui é o... Ai, acabou. Acabou. Nossa, eu não deveria ter colocado esse dragão no chão. Bom, agora é, galera, nós temos três dragões pro resto da vida. Vou deixar eles aqui. Pronto, vem de essa TP. Meu Deus, eu cooperei a erva, velho, eu tô vendo esse monte de cadáver aqui. Ó, vamos tentar descer agora de maneira consciente e eu vou... A Lidia vai descer com a gente agora também, tá? De maneira consciente. É, maneira consciente é você não acelerar ao máximo quando chega ali na ponta, velho. É, não se matar, tá ligado? Ó, Lidia, a Lidia, galera, eu acho que ela não consegue entrar dentro do barco. Mas, ó, vou colocar um aqui pra ti, um outro aqui também. Valeu, velho. E, vamos lá, Lidia. Eu vou deixar ela descer, hein. Calma. Ai, desceu um barco primeiro. Vai, Lidia, mover. Vai, amor! Ai, eu não, ela pode morrer, ela pode morrer. Ferrou, 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 ferrou muito, velho. Não, 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 calma, calma, calma. Tem pornel pra frente. Nossa, cê, ela tá ligado. Cara, galera, eu ia deixar a Lidia aí, mas eu tô com medo dela morrer. E ela é uma personagem, ela é muito linda pra morrer e eu amo ela demais. Siga-me, Lidia. Vamos pra um lugar seguro, né, Jazz? Vamos ficar só lá em cima vendo seu marido e o amigo dele e se arriscando descer esse desfiladeiro aqui. Lidia? Apareceu aqui, ó, tá aqui. Jazz, eu só tenho mais dois bots infláveis. Vou colocar aqui. Não, é, vai ser só mais uma descida louca. Preparado, então? Peraí, peraí, peraí. Sem competição, né? Tá, sem competição. Agora eu vou até colocar, ó, o chapéuzinho. A minha boia, velho. A minha boia, eu tô indo de porco. Três, dois, um. Desce de maneirado, hein, Jazz? Cuidado, cara. Cuidado aí. Ai, caraca. Calma, galera. Vai freando, vai freando. Ô, Jazz, você também não tá curtindo da maneira certa, né? Deixa eu curtir. Uhul, Jerônimo! Vai, cara. Agora, meu, quebrou. Agora, mira, mira, mira. Roubou. Eu quebrei no meio do caminho. Calma, vai, galera. Vamos, vamos, vai, vai, vai. Uhul, uhul, usa. Calma, agora eu tenho que mudar pra cá, ó. Ai, 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 não. Uhul, sobrevivi. Tá subindo de novo, velho. Tá parecendo o desenho do pica-pau, velho. Nossa senhora, que eu acho que eu ia morrer. Ai, caraca. Ah! Mentira, eu morro. Caraca, eu morro. Não vou falar nada. Eu tento fazer de tudo pra não morrer, pra acabar morrendo, cara. Ah, mas eu morri roubado, hein? Eu acho que eu tinha caído na água. Eu morri pra cima, mano. Foi mais feio ainda. Nossa, eu tô vendo seu corpo ser arraçado pela correta. E, ó, galera, aqui é o desfiladeiro das mortes. Só esse aqui, ó, do caboto, ó. Chegou. Olha lá, seu corpo acaba de chegar. Por favor, pegar seus itens na esteira de número 2, sabe, velho? É muita tecnologia aqui, né, velho? Mas, pessoal, um pão. Muito obrigado. Olha, o pão do sol está começando. Está na hora de retornar pra casa. Foi um dia muito legal aqui no The Sims Craft. Podendo curtir um pouco do Tobago junto com o Jess. Foi muito maneiro, cara. E, galera, não esqueça de deixar seu like aí, beleza? Sim, galera. Se você é da Família Craft, deixa seu tapete. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu e fui. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.